Olá, sou Alexandre Poli da empresa Alcamac, máquinas desentupidoras. Estou com o pessoal aqui da HASTEC, faz manutenção predial, empresa aqui de São Paulo, já faz bom serviço, adquiriu uma máquina da Alcamac para fazer o desentupimento aqui no colégio. Estamos fazendo a entrega técnica, a apresentação do equipamento. Obrigado pela confiança, precisando de fazer manutenção predial, HASTEC. HASTEC, telefone 98258-6125. Estamos aqui com o Durval e a equipe dele toda aqui. Muito obrigado.